O meu dia será perfeito em todos os sentidos. O meu dia será repleto de proteção. O meu dia será intenso de prazer e de alegria. O meu dia será incrível em todos os sentidos. O meu dia será exatamente como eu planejei. O meu dia será repleto de grandes realizações. O meu dia será repleto de grandes realizações. O meu dia será perfeito em todos os sentidos. O meu dia será repleto de proteção. O meu dia será intenso de prazer e de alegria. O meu dia será incrível em todos os sentidos. O meu dia será exatamente como eu planejei. O meu dia será repleto de grandes realizações. O meu dia será repleto de grandes realizações. O meu dia será perfeito em todos os sentidos. O meu dia será repleto de proteção. O meu dia será intenso de prazer e de alegria. O meu dia será incrível em todos os sentidos. O meu dia será repleto de proteção. O meu dia será intenso de prazer e de alegria. O meu dia será incrível em todos os sentidos. O meu dia será perfeito em todos os sentidos. O meu dia será perfeito em todos os sentidos. Eu faço o meu dia o melhor dia da minha vida.